Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Trouxe mais uma partida aqui desse gênio ucraniano, Vassily Vanchuk, vamos dar uma olhada aqui como é que ele vai esmagar aqui, esmagar, será que ele vai esmagar? Bom, já falou que vai, né? Então agora vamos ver como. Vamos ver como é que ele vai esmagar aqui essa defesa siciliana, né? Então vamos dar uma olhada, Vassily Vanchuk, o gênio ucraniano, abre o jogo com o Peão do Rei e aqui o Loik Van Wellen, é Loik Van Wellen, Loik Van Wellen, quem que é esse Loik Van Wellen, Rafa? Esse cara foi oito vezes campeão da Holanda, tá bom? Um jogador fantástico, 2001 ele chegou a figurar entre os dez melhores jogadores do mundo com 2.710, 20 de rating, mais ou menos 2.712 de rating, se eu não me engano, top 10 do mundo em 2001, Loik Van Wellen, jogador holandês, tá bom? Não é qualquer um não, o Ivan Chuk segue com o cavalinho F3, D6, o Ivan Chuk abre a siciliana com D4. Peão toma, Cavalo toma, Cavalinho F6, atacou o Peão, Cavalo C3, protegeu o A6, a variante Naidorf da defesa siciliana. Que coragem de jogar aqui contra uma Naidorf, Bispo E3 pelo Ivan Chuk, desenvolvendo peça E6 e aqui F3. Ivan Chuk protege o Peão Central, prepara uma alavanca com G4 no futuro, evita os lances de Cavalo G4, Bispo E7 foi jogado, Dama D2. Esse é o plano das brancas, vai fazer o grande rock, vamos ter luta em alas opostas, as brancas vão atacar na ala do rei, as pretas vão atacar na ala da dama, Cavalo C6 foi jogado, grande rock, rock. O palco tá montado, aqui o palco tá montado, teremos luta e aqui G4 rasga o ataque na ala do rei, Vassil Ivan Chuk. Cavalo toma, Bispo toma e aqui B5, Loik Van Wellen, parte pro contra-jogo na ala da dama. G5, quem chegar primeiro ganha. O Cavalo tá atacado, vem pra D7 e aqui H4, trazendo uma proteção pro Peão. Aqui Bispo B7, preparando pra jogar com Torre C8, B4, aquela história toda, o Cavalo vem pra C4. A partida seguiu com A3, tentando dar uma freada aqui no Peão. E aqui Torre C8, Loik Van Wellen, prepara suas peças também pra atacar. E Vanchuk tem que fazer lances com energia, primeiro aqui ele faz lance Torre G1, olha só, colocando a torre aqui na coluna G. Cavalo em E5 foi jogado de olho no Peão de F3, de olho na casa de C4. Dama E3 foi jogado protegendo o Peão de F3, permitindo o salto do Cavalo, que Loik Van Wellen imediatamente o faz, com o Cavalo C4 aqui. E você, na maioria das vezes, vai querer capturar esse Cavalo. Por quê? Ele é um Cavalo que incomoda demais, pode sacrificar a peça no futuro, você não vai querer deixar esse Cavalo aí, Bispo por C4, Torre por C4. E agora, ganhei um tempinho, né? Aqui o Ivan Chuk pensou, ganhei um tempinho. Cada tempo vale ouro, né? Essas partidas de Rock de lados opostos. E o Ivan Chuk deu o tempo de dar uma respirada agora e segue atacando com o H5. Que coragem, né? Que coragem! Porque esse Peão aqui, se ele cair, o Ivan Chuk tem problemas, né? Bom, Torre 8 foi jogado, e agora é Rei B1. Rei B1, o Ivan Chuk é excêntrico, mas não é louco, né? Mas agora a partida seguiu com o Dama C7, e agora o Ivan Chuk... Não, agora eu acho que ele é louco sim, porque ele segue com B3 aqui na partida, galera. Ele é louco. É B3 aqui, enfraquecendo completamente aqui o Cavalo aqui em C3. Tá atacando a Torre, ok? Essa Torre não tem tantas casas assim. A Torre volta pra C6, e nessa posição o Ivan Chuk vai pra esse lance espetacular aqui, o que jogar de brancas, né? E o Vassil Ivan Chuk vai pro nosso lance aqui, genial, lance brilhante, o primeiro dos dois lances brilhantes dessa partida, e ele segue aqui com o Cavalo D5. Um lance muito maluco! Vassil Ivan Chuk ensandecido aqui, ensandecido, parte agora pra cima da Dama, sacrifica aqui o Cavalo, sacrifica aqui o Peão de C2. Tá tudo caindo! E como é que isso pode ser bom? Vamos ver! Aqui seguiu com Peão por Cavalo, Peão por Peão. E pra onde é que vai essa Torre, né? O Ivan Chuk é muito criativo, essa Torre não tem mais nenhuma casa. Bom, ela tem a casa de C2, Torre por C2 foi jogada, e aqui então o Loic von Welly tem uma peça a mais, tá atacando, aí tem Torre na sétima, mas é a vez do Ivan Chuk jogar. E ele segue aqui com o G6, tentando abrir toda a posição, se ele abrir aqui a coluna a gente, de qualquer maneira, a Torre tá entrando com o ataque combinado aqui com o Bispo, ataques muito fortes estão chegando. H por G6 foi jogado, H por G6, e aqui Torre F8, e aqui é o seguinte, se você trocar, pelo menos eu tô protegendo aqui em G7. O Ivan Chuk fala, tá nada! É, Peão toma aqui com cheque, Torre por F7, e aqui o Ivan Chuk vai pro segundo lance brilhante da partida. Que partida bonita! O Ivan Chuk já tem uma peça a menos, tão acabando as peças aqui do Ivan Chuk, e ele vai pro lance brilhante aqui, Bispo por G7, o que que tá acontecendo? Bom, todo tipo de ataque descoberto tá vindo aqui, não dá muito pra você evitar essa Torre, por isso Torre por G7 foi jogado, mas agora a continuação aqui do Ivan Chuk é fatal. Dama em G6, cheque! E pra onde é que vai esse Rei? O Rei não pode vir pra F8, tanto faz aqui pra onde é que ele vai, ele seguiu com o Rei H8, mas o próximo lance é Torre por G7. A partida seguiu com o Rei pro G7, não há nenhuma outra possibilidade, e agora a Torre G1, cheque! E simples assim, com duas peças a menos aqui, com duas peças a menos, Vassi e Livantiu que vence a partida, e aqui o Loicvam, Ueli, abandona aqui a partida! Abandonou porque não dá mais, pessoal? Aqui realmente não tem mais o que fazer, tá levando mate, tá levando mate, pra onde é que vai com esse Rei aqui? Se vier pra Rei H7, tá vindo Dama H3, o cheque mate, qualquer casa que esse Rei for, a Dama tá indo pra coluna H, dá cheque mate, se tentar escapar pra F8, tanto faz, a Torre entrega cheque mate, aqui em G8, né? Uma partida maravilhosa aqui desse gênio ucraniano, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, né? Mas a gente vê assim, uma partida impecável aqui do Ivanchuk, galera, 95.3% de precisão, dois lances brilhantes, cavalo D5, e depois aquele bispo por G7, não tinha outro lance, se não fosse aquele bispo por G7, Ivanchuk ia perder essa partida, então realmente jogou no limite, e a gente vê aqui no gráfico que não passou por dificuldade o Ivanchuk, né? Assim, ele não ficou pior, né? Dificuldade, ele jogou do jeito que ele gosta, né? Criativo, com sacrifício, com ideias maravilhosas, cavalo D5, seguido de bispo por G7, olha, é por isso que esse Ivanchuk, ele gosta de jogar xadrez, ele gosta de jogar xadrez, para fazer esse tipo de partida aqui, e a gente também adora, né? A gente que é espectador e fã aqui, desse gênio ucraniano, o Vassil Ivanchuk gosta demais, né? Mas é isso, galera, é isso, esse é o Vassil Ivanchuk, seguimos aqui com mais uma partida desse gênio ucraniano, né? Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu! Pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez,